Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, esse vídeo é um desafio, tá? É um desafio de um amigo lá do grupo de membros do canal, inclusive fica o convite pra todo mundo virar membro do canal Três Pontos. Me ajuda muito e você ainda tem acesso lá ao nosso grupo do WhatsApp, que é a resenha. É realmente muito legal, então fica o convite pra você se tornar membro. Pô, convido do fundo do coração, é muito legal a gente construir essa comunidade. E esse amigo, ele me pediu o seguinte, cara, escala um time do Atlético competitivo com uma ideia de jogo condizente ao que a gente vai precisar pra enfrentar o São Paulo e sem os piores jogadores do elenco, principalmente sem Eric e sem Kaique Rocha e sem Pablo, Nicão, a panela. Aí eu falei, pô, beleza, a gente pode tentar esse desafio, mas eu peço uma colher de chá, Thiago Heleno. Tiago Heleno pode não ser incontestável, mas eu não consigo fazer um time hoje sem o Tiago. Aí ele, beleza, pode ser, não tô te dando essa oportunidade. Então a gente vai pra cá escalar um time que faz parte de algo que o Atlético vai precisar, né, véi? Assim, se você for levar em consideração, algo que a gente vai vivenciar nessa mudança de temporada é uma reconstrução. Não acho que vai ser uma reconstrução como o torcedor deseja de não sei quantos nomes, mas não deixa de ser uma reconstrução. Então, a partir do momento que a gente escala um time sem alguns dos nomes de maior experiência do elenco do Atlético, a gente também tá indo pra um passo que o Atlético naturalmente vai dar. E muitos desses jogadores vão fazer parte da reconstrução do Atlético. Acho que nessa reta final, muitos jogadores vão tá mostrando se vão ou se não vão fazer parte dessa reconstrução, se merecem ou se não merecem. Então, por exemplo, Mikael, João Cruz, Julimar, Emerson, são jogadores que naturalmente eu acredito que vão estar nesse processo na próxima temporada. Começando por Mikael no gol, hoje o goleiro titular do Atlético. Eu tenho visto muitas discussões se o Mikael tá pronto, se o Mikael não tá pronto, se é um goleiro que deveria assumir a meta do gol do Atlético hoje. Assim, tem bolas defensivas que ele acaba aceitando, tem outras boas defesas. É muito complicado cobrar o Mikael de qualquer coisa nesse momento, né? Acho que a gente tem que ser bem sincero assim, que é muito complicado a gente cobrar algo do Mikael. Então eu vejo o Mikael fazendo o papelzinho dele ali, um papel que poderia ser melhor, mas por um começo de carreira também é difícil. Se a gente cobrar qualquer coisa, por exemplo, a gente viu o que o nosso querido Léo Link sofreu nesse momento. É, de assumir o gol do Atlético. Um jogador que vai receber a chance contra o São Paulo, e eu não boto nem na parte dos medalhões, nem na parte dos bagres, apesar de fazer uma temporada muito abaixo. Então, acho que não tem muita opção, porque se fosse, pô, pra escalar só um time baseado em nada, a gente botaria o Ataíde e botaria o time todo sub-20. Mas, assim, o Léo Godói, que eu confesso que eu esqueci o número dele, eu vou botar o número 2, é o Ala pela direita contra o São Paulo. E eu iria para um esquema de três zagueiros. Com o Lucas Beleze, vou botar o Lucas Beleze 22 maluco, pela direita. É, Thiago Heleno na faixa central, aquele zagueiro da sobra pra duelar com o Calieri. Nem sei se o Calieri vai pro jogo, mas é sempre... Thiago Helene não, né? Thiago Heleno é sempre um jogador muito perigoso. E, caralho, Thiago, você falou pra não contar com o Gamarra até outro dia. Porque, porra, velho, o Arthur Dias é a melhor opção do Gamarra mesmo. Gamarra contra o Corinthians foi trágico. Gamarra contra o Corinthians, pô, fez uma das piores atuações de zagueiro que eu vi recentemente no Atlético. Mas, cara, eu prefiro botar qualquer um, um jogador que, pô, vem tendo problemas internamente, do que apostar no Kaique Rocha. Então, acho que a zaga dá pra se virar bem nesse sentido, sabe? E fica muito claro que, a partir do momento que a gente não aposta nos medalhões, a gente começa a olhar mais pros gringos, né? É uma alternativa meio óbvia, assim. E na lateral esquerda não tem muito o que falar. Lucas Esquivel... Ai, caramba, é... Lucas Esquivel assumindo aqui o camisa 37. Lucas Esquivel. É muito doido essa percepção, né, que a gente tinha no começo da temporada, que Esquivel e o Godoy fariam completamente a diferença pro Atlético. Esquivel como um lateral muito mais cerebral, com bom passe, um camisa 10 pro lado, o Godoy mais agressivo. E acho que o Esquivel até viveu ótimos momentos na temporada. O problema foi o Godoy não ter acompanhado. Mas eu acho que é mais uma oportunidade, a partir do momento que você joga com três zagueiros, de ter esses dois laterais com uma influência muito grande, principalmente no último terço. O Godoy sendo um jogador de ataque ao espaço, sendo aquela flecha pelo lado direito que a gente imaginou que o Leonardo Godoy poderia ser em algum momento. Então, assim, a defesa, pô, tu tirou o Kaique Rocha, que eu acho que é o principal ponto do Atlético nesse momento. Tu tirou o Maidson, que também é sempre um risco de jogar. E você vai com jogadores que acho que podem te dar um retorno ali. Aí no meio campo, também não tem muito pra onde correr. A intenção... A gente já não vai ter o Nicão, né? A intenção, por exemplo, é tirar o Eric. Então, pra mim, Filipinho, de camisa 5, né? Esqueci o nome do Filipinho. 23, como camisa 5, como esse cara de mais pegada no meio campo. Esse cara que ganha duelos. E acho que nesse momento de instabilidade, o Filipinho talvez esteja passando ileso em relação às críticas. Acho que vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético. É muito claro, assim, quando o Filipinho consegue estabilizar fisicamente, ele se apresenta numa boa posição dentro do elenco do Atlético. E você vai aí pra uma mudança, que eu gostaria de ver, que é o João Cruz em outra posição que não é de armador. Mas o João Cruz fazendo essa transição. Porque a gente não vai ter o Fernandinho, né, velho? A gente não vai ter o Fernandinho. Então, assim, o João Cruz sendo esse cara que pega a bola de costas, faz a transição ofensiva, distribui o passe. Entende por onde o Atlético tem que atacar. Desde o momento que ele pega essa bola aqui no pé do outro volante, no pé do zagueiro. Então, acho que o João pode ser muito importante no momento de fazer o Atlético chegar no último terço. Algo que a gente sofreu muito contra o Vitória. A gente tinha uma transição muito lenta. Isso já tinha acontecido contra o Cruzeiro também. E o fato de ter uma transição muito lenta, eu sempre pegava a zaga do Vitória muito estruturada. Como a gente vai jogar fora de casa e eu optaria por um jogo mais reativo, acho que o João pode ser esse Fernandinho 2.0. 2.0 não, né? 0.5. 0.3, porque, pô, na qualidade do Fernandinho é absurdo. O Zapelli de camisa 10, aí, bicho, eu sei que vai receber crítica, aí eu sei que o torcedor vai encher o saco. Mas o jogador mais técnico, o jogador que pode fazer mais a diferença com a capacidade competitiva acima da média que a gente encara no Atlético hoje, a gente sabe que o Zapelli tem uma capacidade de passe muito boa para fazer com que os jogadores estejam em condição de atacar o espaço atrás da zaga do São Paulo. E eu acho que, a partir do momento que você joga em transição, você precisa ter esse arco, né? A gente está botando o Zapelli numa posição de arco. E, na frente, uma dupla, né? Emerson, que aí é a primeira flecha, e o Julimar. E o Julimar. O Julimar, pelo fato óbvio de ser um dos nossos principais jogadores nesse momento, o cara que entrega gol, o cara que entrega agressividade, o cara que cria chances ao natural pela sua capacidade de pisar na área. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, dos gols perdidos pelo Julimar. Cara, só é capaz porque é um jogador com essa capacidade, com essa agressividade. E, além disso, pô, vem numa sequência de participações em gol que eu acho que a gente não pode abrir mão. E o Emerson é o outro. Contra o Fluminense, quando precisou atacar espaço, quando precisou ser esse jogador mais agressivo, também soube-se. Então, assim, é um time que você aposta muito em jovens. Beleze, João, Zapelli, Emerson, Julimar, o próprio Esquivel, querendo ou não. Mas acho que é um time que eu tenho mais esperança. Emocionalmente, eu acho que, por exemplo, o Pablo não faz diferença nenhuma. Eu acho que o Gabriel não faz diferença nenhuma. Emocionalmente, pra mim, o Atlético já é um time extremamente debilitado. Mas a partir do momento que você entende que, independente de quem você botar em campo, está debilitado emocionalmente e você opta por quem pode trazer um pouco mais de qualidade, mais de vigor, um processo de reformulação quase que sendo iniciado, eu optaria por esse caminho. Beleza? Digam aí se vocês gostaram da escalação. Ou não também, né? Ou se vocês acharam uma merda, pode ser também. Forte abraço, senhoras e senhores, gente.